O futebol não pode ficar sem musiquinha de arquibancada, cara. Sabe, já tá tudo muito chato. Vocês aí no Rio ainda conseguem ir no Maracanã, porra, é um astral. Nós aqui em São Paulo já até esquecemos como é que é clássico, porque é só torcida única, não pode mais nada. Essas musiquinhas são demais, né, meu? Ô, mano, qual que era a musiquinha de zoeira que você mais gostava na arquibancada? Ah, hoje é aquela do Palmeiras, né? Palmeiras não tem mundial. Palmeiras não tem mundial. Birra é baixada e não tem mundial. Birra é baixada e não tem mundial. Essa é muito boa. Essa é muito boa. Ô, Papa, qual que você é? Eu cansei de ir no estádio e gritar, ei, Kleber. Ô, Papa, qual que é a musiquinha que você mais gosta? Cara, essa do Palmeiras é muito legal, a gente zoando Palmeiras, mas... Cara, essas musiquinhas que tinham contra o Botafogo também eram sempre muito legais, né, cara? Eu gostava muito... Aquela, eu gostava muito... Cara, a maioria nossa aqui no Rio, a gente não pode cantar, né? A que eu mais gostava de cantar era aquela... Aquela, ei, bacalhau, ei, bacalhau, que eu te levo a Portugal. Essa eu adorava mesmo. Essa aí o Maracanã ecoava, ecoava. O Flamengo metia dois, três a zero no Vasco e começava, ei, bacalhau, ei, bacalhau. E os caras tudo indo embora. Aí o nego mandava, olha, olha a força indo embora.